Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Então gente, hoje eu vim gravar esse vídeo pra conversar mais com vocês E pra esclarecer também algumas coisas, né, que vem acontecendo na minha vida E daí eu também parei mais de colocar vídeo Parei um pouquinho, né, tem um desânimo que acontece com todo mundo E também tava passando por alguns problemas pessoais E eu acho que eu já falei disso pra vocês Então pessoal, eu sei que vocês lembram que eu falei do meu apartamento, né Que eu comprei, graças a Deus, uma bênção da Aliva E depois eu recebi a chave, estava super feliz, maravilhosa, hein, tudo bem E depois me separei 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 e agora O apartamento, né, como vai ficar Como é que vai ser? Ficou pra mim? Não ficou? Desisti? De novo na minha casa? Então, eu vi esclarecer essas coisas Primeiro Eu queria pedir desculpa a vocês porque Eu passei um... Desculpa Pedi desculpa a vocês porque eu passei um tempo sem postar Não é que eu não me importe com o canal É porque eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente tem que ficar lá Que é tão... Só observando as coisas Só deixando o tempo passar Porque às vezes você não tá bem Então você não vai transmitir coisa boa Assim, né, você não tá animado E eu acho que tudo tem o seu tempo certo E graças a Deus Eu creio que esse tempo dá... Às vezes tá passando, né? Glória a Deus Eu estou muito feliz com o que tá acontecendo E eu consegui, graças a Deus, vender a casa A gente já vendeu a casa Inclusive, o próximo vídeo vai ser falando sobre mudança, tá? Eu vou gravar toda a minha mudança Tem também coisas no apartamento que eu tenho que fazer Tudo isso eu vou fazer aos poucos E vocês vão acompanhar tudo Eu não vou deixar vocês sem saberem de nada Minhas compras, minhas reformas, os móveis O que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer Tudo vocês vão fazer comigo, tá? É muito bom, né, a gente saber que tem pessoas do nosso lado Da família virtual Da família também que não é virtual E... É assim, né? Já estamos em 3 mil e um pouquinho E eu tô muito feliz com isso Né? Eu ia gravar um vídeo falando disso Mas assim... Eu também não tava muito bem Mas assim, eu agradeço a Deus por tudo Eu agradeço a Deus por vocês Eu agradeço por vocês também Estarem dando essa força Porque cada vez que eu vejo uma pessoa escrita Cada vez que eu vejo mais visualização no vídeo Eu sinto que vocês estão próximos de mim Que vocês estão gostando Então é isso Esse vídeo foi só pra falar disso É um vídeo curtinho Mas eu espero que vocês tenham gostado Né? Quem gostou Dá um joinha pra eu saber que gostou Deixa nos comentários Se quiser me dar uma palavra de força Também eu tô aceitando Não que ninguém tem que tá me bajulando Ou falando alguma coisa Não Mas assim... É sempre bom Né? Ter palavras Conselhos Duas cabeças Pensa melhor que uma Mas não é 3 mil É isso, gente Então é isso Beijo pra vocês E até a próxima Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus